Amor E que duro garante mas que a purifica sim que a expressa em assentimento Que o coração partido não segue outro caminho Não se vi palavras e que é suficiente Que por infância só um pé serviu de consolo Desculpa Um parte repentinamente sem despedir porque a viagem foi surpresa Mas esse vídeo com um instantâmbio é muito triste e sou uma boa E antes de tudo não gosto abadicar de si Por bons momentos que não passam junto Quando fica gravado para sempre na minha pensamento Sinto o som Nem pedem, nem pedem, drop itarna Para que nem fundar o ôn Minha hora nem morrer para liriona E que eu punho, conheço o amor Nem pedem, nem pedem, drop itarna Para que nem fundar o ôn Minha hora nem morrer para liriona E que eu punho, conheço o amor Destino de vida que o leva em longe Sem dita em catapu de ficha útio Lágrimas tamo já minha trouboceiro Só não lembra que não há bons momentos Tá tenta tirar-o de pensamento Cata a conseguir para nenhum momento É distância na causa mas sofrimento Está na multiplicação e assentimento Minha desejo é só rei para manter-nos perto Mas como a defesa e seu destino incerto Saudades não machucam minha coração Cadu-te levado para ilusão Sozinho ele não enfrenta imensa solidão Que deixa revoltado Minha coração, minha direita é o que deveria De altura e felicidade Para que goza a vontade de tudo por liberdade Minha hora nem morrer para um hospital 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 Mundo em rabo de pumba e te roda roda Mantém a certeza, tarde que seja Um dia não na volta, encontra na montra Mundo está da volta, tempo cata a volta Corçou na reclama, para grande amor volta Manga de anos, mundo de boca Nada que muda em assentamento Continua sempre focado na boa Pão na morca boa, suma lá na vento Mesmo que o distante, supera a fraqueza Nos cata de mora, sempre firme na crença Dia e noite pega terço por reza Para inimigos que a estraga não querança Porque até bomiga, se te liga me explica Sobre querença, depois que tu me nega Que fala nada, porque a mim religue Que conta com a tina, por não se para Mundo está da volta, por que eu fumo na ruana Mundo está na minha mão, eu falo na rio Dizendo para mim, eu sou do amor Mundo está da volta, por que eu fumo na ruana Mundo está da volta, por que eu fumo na ruana E eu ponho o minhas ruas Embora é fácil de é tempo com que a liga Manga diz que se eu ainda amiga Destino que o leva indistante Mas dentro de minha mente, você sempre presente Para dizer eu tudo, felicidade Acabo, perdo esperança para ver um dia Uma volta sim, de que abraço forte Arion One Star Don Pais O tempo passou, mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei tudo o que eu passei nessas três A vida foi fora como eu tentei superar as pernas Mas não consegui Tchau Tchau Obrigado.